O som que você gosta de ouvir, está aqui! Sai da frente, que lá tem porrada! Para, porra! Já falei pra você parar, cara! A concorrência vai tremer e bater palma! Eletrônica Digital Blues, a loja do som automotivo derriba do Rio Par do Mato Grosso do Sul! Onde lá? Eu não tô cá! Eletrônica Digital Blues, a loja do som automotivo derriba do Rio Par do Mato Grosso do Sul, a loja 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 do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Destruindo a concorrência. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O som que você gosta de ouvir está aqui. Sai da frente que lá vem porrada. Para, porra, já falei pra você parar, cara? A concorrência vai tremer e bater palma. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Rio Par do Mato Grosso do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Eletrônica Digital Plus, a loja do som automotivo Derriba do Sul. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Trepa, dole, trepa, dole Trepa, dole, trepa Energia Energia Sono tre parole, energia per la festa Sono tre parole, energia per la festa Energia Trepa, dole, trepa, dole Trepa, dole, trepa, dole Trepa Energia Terna festa 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Ladies and gentlemen, welcome to the Tunnel. Thanks. Welcome. Welcome to the Tunnel. I'm your DJ, I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour to our pitch, yes, we're gonna start here with a king in the bass. I'm your DJ. I'm your DJ, I'm your DJ. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 I try to discover, to discover, I try to discover, to discover Breaking my heart Breaking my heart I try to discover, I try to discover, to make me sweeter Oh baby refrain For breaking my heart I'm so in love with you, I'll be forever more That you give me one reason, why you make me work so hard That you give me no, that you give me no, that you give me no So, I hear you coming, oh baby Oh baby Give me the smile You it Go go, go to discover Go go, do discover Vamos lá. 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 Vamos lá.